Depois de muita insegurança e meses de negociações com a Prefeitura de Porto Alegre, 143 catadores de materiais recicláveis da Ilha Grande dos Marinheiros podem voltar a trabalhar tranquilos. Isso porque a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul entregou no dia 5 de setembro os documentos de identificação que permitem a inserção desses trabalhadores no projeto piloto de regularização firmado entre a instituição e o município. Até então, os catadores estavam sendo multados em R$ 7 mil por estarem supostamente descumprindo o Código Municipal de Limpeza Urbana. Ele determina que a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares são de competência do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU. Para preservar o trabalho desses catadores, a Defensoria firmou um termo de compromisso com a Prefeitura em abril e acompanhou de perto o projeto da Câmara de Vereadores que abonou as multas, aprovado em agosto. A entrega das carteirinhas de identificação faz parte da primeira etapa do acordo. Nessa fase, os catadores seguem acolhendo os resíduos sólidos nos mesmos locais onde já o faziam, sem receberem autuações. Porém, eles devem registrar a coleta em um local específico, onde servidores do Executivo fazem a medição da quantidade de material recolhido. Esses dados vão servir de base para que no futuro a própria Prefeitura colete e entregue a mesma quantidade de resíduos aos recicladores cadastrados. Na terceira etapa do acordo, o município se compromete a construir até o final de 2024 uma unidade de triagem que vai acolher os trabalhadores que tenham se cadastrado pelo acordo. Esse aqui é o pessoal da Defensoria que corre por nós, que fez todo esse trabalho que hoje nós temos o direito. E nós ganhamos o direito de que? De até que seja concluída a nossa unidade de triagem, que nós possamos coletar o material dentro dos nossos condomínios. Que nós tenham o direito de poder ir buscar o material e não seja julgado na rua daquela forma que nós fomos, recebendo multa, descarregando nossos caminhões, nossas combis, nossas caminhonetes, até carrinho, na verdade. Então, nós lutamos por esse direito e esse direito está sendo concluído hoje. É o ano e oito meses que a gente está nessa tentativa de regularizar o trabalho de vocês. E essas carteirinhas que a gente está distribuindo hoje, elas são o começo da execução do nosso acordo. Hoje nós estamos tirando do papel aquilo que nós colocamos lá atrás quando a gente assinou. O muito sacrifício que assinamos com o município. Eu fico muito satisfeito de ver um trabalho. Primeiro, começou com vocês, procurando a Defensoria Pública, através do Devonta, através do Dr. Rafael, para garantir a vocês o direito ao trabalho, o direito à cidadania, o direito à dignidade. Então, assim, nós ficamos muito felizes vendo um trabalho sendo concluído e concluído com louvor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti